Uma breve mensagem para tratar da possibilidade de votação da lei do turismo neste plenário e caso ocorra essa votação, pedir o apoio dos nobres colegas para que seja acatada o deputado Marquezelli participa desse assunto também a emenda que permite os pequenos cassinos e as pequenas casas de jogos que legalize junto com a lei do turismo no Brasil, evitando que haja concentração desse setor e apenas a permissão para os grandes resortes, grandes projetos bilionários e faraônicos que não representam a regionalização do desenvolvimento e a possibilidade de crescimento dos pequenos municípios, das regiões lacustres, balneários, instâncias hidrominerais e essa é a defesa que eu faço, para que possamos acatar a emenda que eu tenho nesse projeto que permite a construção dos pequenos cassinos junto, claro Deputado Rodrigo de Castro, votou com a partida na votação passada O projeto do turismo será votado terça, sem nenhuma referência a jogos Existe um projeto de jogos aprovado na comissão, se em algum momento for a decisão da maioria a gente pode pautar aqui, mas não será no projeto do turismo porque há um acordo do relator com os líderes que esse tema não entrará nessa matéria na terça-feira Deputado Orlando Silva Presidente, eu quero saudar a direção dos sindicatos...